Grandes tu, Senhor, e tu és tão bom E veja só o meu novo som de adoração A tua alegria está sobre mim Não fica-lhe calado, louvarei a ti Grandes tu, Senhor, e tu és tão bom E veja só o meu novo som de adoração A tua alegria está sobre mim Não fica-lhe calado, dançarei a ti Grandes tu, Senhor, e tu és tão bom